Hortência, a Vila Olímpica rola muita sacanagem. Pô, ali tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas sacanagem, que eu digo sacanagem, sacanagem mesmo, putaria, tudo. Pensa no tipo de mulher. Que tipo de mulher você gosta? A minha. Tá assim igual a ela lá dentro. A Rita tá vendo, hein? Ué, é a realidade. Não, mas você... Ah, eu gosto de homem de olhos verdes, cabelo preto ou roxo. Tá assim lá dentro, cara. Não, mas tudo bem. E lá existe uma rotatividade, porque assim, o meu esporte, o futebol, o basquete, o vôlei, os esportes coletivos, ele vai do começo até o final. Os outros não. O atentismo, se você não se classifica, você tem que ir embora. Aí que é o perigo. Porque o cara já competiu, ele competiu dois dias, aí ele fica mais dois dias dentro da Vila pra se pegar pra ir embora. Ele não é obrigado a ir embora? Ele é, mas ele tem que remarcar o voo. Até ele sair, ele pelo menos fica dois dias lá dentro. Esses dois dias, Deus... Aí ele arregaça.